Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, mais uma manhã, conversando sobre a mediunidade. Hoje, nós não vamos ter um convidado entrevistado, mas vamos conversar um pouquinho sobre essas consequências que o contato com o plano espiritual, que o contato com o fenômeno mediúnico vem, pouco a pouco, ajudando a cada um de nós a mudar o ponto de vista em relação à vida. Nós, espíritas, somos considerados a população ou a religião que mais lê, e nós lemos. E nós temos no estudo, com certeza, o nosso norte. Nos dizemos e nos sentimos espíritas à medida que nós entramos em contato com os princípios básicos estabelecidos pela doutrina através da codificação, através do Pentateuco, que são as obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese. Então, esses livros, eles nos auxiliam muito a entender os princípios básicos que são a ideia de Deus. A imortalidade da alma, quer dizer, a imortalidade no sentido da existência, sobrevivência e condições de sobrevivência dos Espíritos. A reencarnação, que é a pluralidade das existências. Conseguimos também trabalhar um tanto a questão da comunicabilidade, já que a nossa própria doutrina, ela é fruto do contato com os Espíritos. Ela é baseada em fato. Então, a comunicabilidade dos Espíritos, a mediunidade, se apresenta como um grande princípio básico da nossa doutrina espírita. Temos também, amigos, a questão da pluralidade dos mundos habitados. Aquelas muitas moradas na casa de meu pai, que Jesus já se referira. Por quê? Para quê? E para quem? A doutrina, ela vai abrindo esse painel e vai dando a todos nós uma compreensão desses princípios, dessas questões básicas. E aí a gente começa a pensar um pouco quais são as consequências do nosso contato com o trabalho mediúnico, com o trabalho da espiritualidade. E eu vou começar com um, assim, bem simples, bem simples mesmo, que quase todas as casas espíritas adotam, uma prática espírita que é o passe e a água fluidificada. A gente vai à casa espírita. Algumas casas, alguma das nossas casas, como o nosso Leão Deni, que são casas e que tem uma população, um público, é muito grande, o acesso é muito grande. Então, fica difícil de se perguntar. Quem quiser tomar o passe, permaneça no salão. Quem não quiser, saia. Porque só para ver o deslocamento, haveria um intervalo aí, de uns 20, às vezes até quase meia hora, sem contar no barulho, e quebraria todo o clima que foi feito através da reunião. Então, em nossas casas, em nossa casa de Leão Deni, por exemplo, toda a plateia, todas as pessoas que estão sentadas, assistindo a reunião, tomam o passe. A não ser que a criatura indique que não deseja receber o passe, porque ninguém vai violentar ninguém. Mas, de uma forma geral, as pessoas aceitam o passe. O passe é feito em que momento? O passe é feito após a reunião pública. A reunião pública que se compõe de uma leitura preparatória, sempre de um tema educativo, de uma mensagem, de uma página que está de acordo com o estudo que vai ser feito naquela reunião, sempre com um agendamento, porque a gente entende com Kardec que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Então, nós temos um estudo contínuo, a não ser determinadas dadas, datas como a comemoração de publicação dos livros espíritos, a comemoração de publicação do Evangelho. Então, essas datas, a desencarnação de Leão Deni, essas datas especiais, temos a reunião, a palestra, que é feita em torno desses temas. Mas, sempre que possível, se é, por exemplo, numa quarta-feira, a gente pega aspectos do Evangelho ali dentro daquele tema. Se é num sábado, a gente pega aspectos do Livro dos Espíritos, quer dizer, sempre procurando dar uma certa sequência no encaminhado a reuniões. Então, nós temos uma página que é escolhida previamente, sempre página mediúnica, ou página da própria codificação, que tem a ver com o tema. logo após a leitura dessa página preparatória, que é uma forma, assim, da gente acalmar um pouquinho a nossa cabeça, porque a gente chega ao centro após um dia. Dificilmente a criatura vem de um dia meditado, com tranquilidade. Não, quase sempre, nós somos pessoas comuns, a gente vem do nosso dia a dia, muita vida atripulado, com dificuldades, para chegarmos à casa espírita. E, em chegando à casa espírita, nem sempre a gente chega com alguns minutinhos de antecedência. Muitas vezes a gente chega quase em cima da hora. Então, recebemos a folhinha, da mensagem, e naquele momento que a gente está tomando contato com a mensagem, e está lendo a mensagem, não é só um trabalho espiritual, material, desculpe, de aquietação material, é de aquietação da própria mente. A gente vai começando a entrar no clima vibratório da casa espírita, que é algo muito importante, já que a preparação do ambiente é feita com antecedência pela espiritualidade. Kardec, em O Livro dos Médiuns, ele sempre repete por orientação dos espíritos, prece, silêncio, recolhimento e prece, como condições indispensáveis para que o trabalho ocorra. Vou repetir novamente. Silêncio, recolhimento e oração. Então, naquele momento em que eu chego e pego a página e começo a ler, eu já estou me aquietando. E quando essa página é lida pelo diretor da reunião, esse processo de aquietação, de quietude, já vai começando a ver. Então, o diretor lê a página, logo após, é feita a prece de início da nossa reunião, e logo após, é lido ou o trecho todo, ou um texto, ou um trecho, um texto, né, pequeno, de acordo com, muitas vezes, o pedido do próprio expositor da doutrina, que vai fazer o estudo, da obra que vai ser estudada. A partir daí, o companheiro tem 50 minutos para expor, para explicar aquele tema. acabou esse momento, em nossa casa, é assim, eu sei que tem casas que adotam a questão da música, tem outras casas que é o silêncio, mas na nossa casa, no Neon Deni, a gente costuma fazer uma leitura de um trecho do Evangelho, e esse trecho, durante o momento do passe, é comentado por uma outra pessoa. Então, o companheiro acabou de fazer a sua exposição doutrinária, é lido o Evangelho, feito uma prece, alguém começa a comentar aquele texto do Evangelho, e os médios que estão escalados para a tarefa, vão para a tarefa do passe. Na nossa casa, eu sempre falo nossa casa porque, gente, nós sabemos que existem as diferentes metodologias, não só de acordo com a administração material da casa, mas com a própria coluna de espíritos que dirige a casa. Existem casas em que as pessoas saem do local, fazem uma fila e entram na sala que está preparada para o passe. Na nossa casa, em algumas outras casas também, para não haver uma grande movimentação, ao invés do público que é o médio, ou o médico que vai ao público. E ali, eles são organizados de acordo com os companheiros que fazem essa administração da movimentação no salão e começa a tarefa do passe. Essa tarefa do passe também é uma tarefa orientada pela direção espiritual da casa. não é um passe nem incorporado, não é um passe mediúnico, no sentido de que alguém recebe o espírito para fornecer o passe para alguém. Não é assim que ocorre na nossa casa. Na nossa casa, o médium está consciente, mas ele está concentrado, ele está no estado de prece. e ele chega diante do paciente com certeza sendo orientado pelos amigos espirituais. A gente até fala que o médium dá o fluido, o fluido físico, mas quem vai qualificar e quem vai direcionar são os espíritos responsáveis pela tarefa. E assim é feito, é dado o passe ao final do passe. é feita a prece de agradecimento pela reunião que tivemos e a partir daí cada um vai se levantando, toma o seu copinho de água fluidificada e vai para o seu destino. Bem, meus amigos, por que falamos isso? Porque muitas vezes a gente pensa que na reunião pública o único fenômeno é o do passe em si mesmo. Na verdade, a gente recebe o passe, mas se a gente estiver muito atento, irá perceber que o trabalho de ajuda e de ajuste é feito desde a hora em que a gente entra na casa com a intenção de aprender, com a intenção de colaborar, com a intenção de melhorar. então, a gente prestando atenção, a página de preparo, a gente partilhando da prece, e como é que eu posso partilhar da prece se eu estou com a cabeça cheia de problemas? Como é que eu posso partilhar de uma prece se a pessoa está falando lá coisas que não tem nada a ver com o problema que eu deixei na minha casa? como é que fica isso? Bem, meus amigos, na verdade, a prece é esse trabalho de evocar, evocar, ou invocar forças superiores, ir para dentro, e é, evocar é chamar, é chamar os bons espíritos. Então, eu não preciso fazer a minha prece, vamos dizer, assim, particular. Eu posso até fazer minha prece particular quando eu chego na casa, eu posso até fazer minha prece particular no final da reunião, mas nesse momento da prece, eu faço parte de um todo coletivo. Kardec tem um opúsculo muito bom que é comunhão do pensamento, e a força da prece coletiva é muito interessante. Então, naquele momento, o companheiro, né, ou a companheira, vai se juntar, e como é que eu vou juntar na prece se a minha cabeça está muito tumultuada, eu não consigo me concentrar? Tem uma técnica que particularmente eu uso, algumas pessoas usam, porque a gente também tem cabeça tumultuada, igual a todo mundo, meus amigos. Não tenham, assim, a ilusão que porque estamos na divulgação, porque estamos falando aqui na rádio, a gente é melhor do que alguém, não é não? Problema, todo mundo tem. Dificuldade de espíritos imperfeitos, todos nós, pelo menos eu falo por mim, eu abrigo. Então, a luta para a reforma íntima, a luta para manter essa fidelidade à doutrina, a luta para manter a postura equilibrada, é minha, é sua, e é de todos nós em maioria. Então, naquele momento em que a pessoa faz a prece, o que que eu faço? Silenciosamente, mentalmente, eu vou repetindo palavra por palavra e vou procurando sentir cada palavra que é dita. E aí, alguém fala assim, ah, mas aí, não falou do meu problema, mas acontece que a minha vibração, preste atenção, meus irmãos, vai como um feixe, vai ser aquela varinha, ou aquela linha, ou aquele fio, ou aquele projeto de luz, ou aquele galinho, aquela varinha, vai junto ao feixe. E como toda prece é aproveitada, é selecionada, vamos ver na obra O Céu e Inferno, quando os espíritos dizem que nenhuma prece é perdida. Então, naquele feixe que vai lá, vai olhar assim, tem a precezinha, tem o feixezinho da deusa, em que ela entrou no coletivo, mas olha o problema que ela está, olha a dor que ela está carregando, olha a dificuldade que ela está buscando superar com as luzes da doutrina espírita. E vai ser analisada e, com certeza, meus amigos, providências serão tomadas. Quando Kardec, em obras póstumas, ele diz, ele tem uma dúvida sobre uma questão do encaminhamento da doutrina, e ele pergunta ao Espírito Verdade, então, se ele poderia lançar mão dessa ajuda só para as questões doutrinárias, ou se ele poderia lançar também mão dessa ajuda, quando ele estivesse em dúvida acerca de questões materiais, acerca de questões da sua vida. E os Espíritos falaram que ele poderia indagar também sobre as questões materiais. E que, sempre que possível, eles ajudariam, por quê? E aí a frase é belíssima, eu sei que os companheiros que estão me ouvindo, que já me conhecem, sabem, porque eu repito muito essa frase, porque, para mim, é uma prova de amor, e é uma, é um reconforto, é um consolo muito grande, quando os Espíritos falam, ajudaremos sim, porque não vos ajudar seria não vos amar. Será, amigos, que a gente tem essa consciência que a gente é profundamente amado, não só pelo nosso Espírito Protetor, o Anjo Guardião, o Guia Espiritual, a gente pode dar o nome que quiser, mas a gente tem consciência que a gente é ajudado também por esses amigos que velam pelo nosso progresso dentro, por exemplo, do movimento espírita, ou até dentro da vida profissional, dentro da vida doméstica, então tem Espírito para ajudar, agora, não são Espíritos invasores, são Espíritos auxiliadores, servidores de Jesus, então, naquele momento que eu participo da prece, a minha problemática, a minha dificuldade, como um apelo, ela foi lançada junto também, e até com uma velocidade muito grande, por quê? Porque a força da comunhão do pensamento, eu me unia ao outro, então já começa a ser ajudado nessa prece inicial, à medida que a reunião vai passando, se eu estiver atento à reunião, muito atento mesmo, com cuidado com o sono, porque o sono pode até vir, mas ao invés de eu ficar dando desculpa para o sono, ah, é porque estou muito cansada, ah, é porque o expositor é monótono, isso e aquilo, vamos aproveitar a oportunidade da reunião, e vamos lutar, não é lutar contra o sono, não, colocar a nossa atenção no que está sendo falado, vamos analisar, porque na verdade a reunião pública, ela vai nos oferecer um grande ensejo, que é da mudança do padrão mental, a renovação do próprio pensamento, e isso é algo que eu posso fazer, e um primeiro movimento para a gente vencer o sono, os companheiros da auriculoterapia, eles falam que se a gente apertar o lóbulo da orelha, de um lado, de outro, tudo isso, é uma forma de despertar, a gente fazer com calma na orelha toda, e também a gente começar a repetir algumas palavras, ver aquela frase, para a gente ficar realmente, não só de corpo presente, mas totalmente presente, aquela reunião que está sendo dada, que está sendo realizada, ali na nossa casa espírita, e depois disso é que vem o passe, e é só para a gente, eu fiz esse passeio, meus amigos, só para a gente ver quanto apoio a gente recebe, até durante o sono físico, para sermos animados, orientados, para chegarmos até a casa espírita, então chegamos a casa espírita, vamos aproveitar, meus amigos, e aí vem o passe, e como é que é o passe, se o médium não sabe o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando, e na maioria das nossas casas, o passe é silencioso, não há fala, não há diálogo, mas os espíritos sabem, eu brinco, falando sério, mas é uma forma um pouquinho alegre de falar, nós que frequentamos a casa espírita, temos uma fichinha, até brinco, somos fichados, tem a nossa fichinha lá, então, Deus da Nogueira, hoje vai no centro espírita, irmão X, por exemplo, então, os espíritos daquela casa, mesmo eu sendo visitante, mas eu já estou na intenção, eu estou escalada, eles vão colocar na ficha, ou pegar uma ficha, e colocar minhas necessidades, e naquele momento, o ambiente já vai sendo magnetizado, para que eu chegando, sentando, respirando, me integrando, eu já começo a ser auxiliada, é por isso que muitas vezes a gente fala assim, meu Deus, mas a página parece que é para mim, não é que alguém que selecionou a página já pensou em mim, mas é que naquele momento, a minha intuição, a minha percepção, foi movimentada para que eu percebesse aquela frase, que é o remédio, que eu necessito naquele dia, e a palestra vai ocorrendo, e se eu tiver nesse propósito sincero, de receber essa ajuda, daqui a pouco eu vou assim, meu Deus, não sabia de nada que está acontecendo comigo, parece até que a pessoa sabe, falou a frase exatamente que cabe no meu problema, vou pensar nisso, meu Deus, citou o livro, que é justamente a situação do produto, que está acontecendo lá em casa, ah, eu vou sair da reunião, vou na livraria comprar o livro, então vou na biblioteca, ver se eles têm para me emprestar, porque eu vou anotar isso, porque eu preciso disso, então, na hora do passe, a gente tem uma complementação fluídica de todo o trabalho que foi realizado durante todo o tempo da reunião pública, e a água fluidificada é aquela água em que os espíritas vão colocar os elementos que a gente precisa, para completar esse equilíbrio que foi trabalhado durante todo o tempo de uma reunião pública. Então, meus amigos, a gente, às vezes, fica muito inquieto, muito ansioso por participar ou penetrar em reuniões privativas, querendo que as coisas aconteçam para a gente de uma forma mais rápida, mas a reunião pública bem aproveitada, o passe e a água fluidificada bem aproveitados e bem absorvidos, com certeza, nos proporcionarão toda aquela qualidade que os bons espíritos, que os amigos espirituais amados desejam que tenhamos nesta encarnação. Vamos pensar, amigos, que se foi falado para Kardec não vos ajudar, seria não vos amar. e não existe exceção para a lei de Deus, a gente pode pensar no dia de hoje que tem alguém falando para a gente assim, ah, meu amigo, aproveite a oportunidade, porque não vos ajudar seria não vos amar, conte conosco. Fique assim essa reflexão para todos nós, muita paz, um dia de profunda a luz e alegria para todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.